Então, e aí depois vem, a amamentação é fundamental. A gente como profissional da saúde, o pediatra, o nutricionista materno infantil, o obstetra, você, comunicador, todas as pessoas, a gente tem que lutar pela amamentação. A amamentação foi o que Deus fez para a gente chegar até aqui. É só essa a importância da nutrição e é só essa a importância da amamentação. Foi a forma como Deus criou o ser humano, nós somos mamíferos, para a gente mamar na nossa mãe. Só, Bernardo, que a gente vem num mundo tão louco, de tanta coisa, que foi se perdendo e vai se perdendo nessa modernidade, nessa coisa da indústria, nessa coisa do faz o que você quiser da sua vida. E eu acho que a gente respeita, sim, todas as escolhas, ninguém está dizendo o contrário, mas nós temos que ensinar para essas mães que é possível amamentar, que elas muitas não amamentam porque não têm apoio, não têm informação adequada. Vai ver, quando eu coloco um post no meu Instagram sobre a amamentação, a quantidade de mães que estão ali falando, dando relatos de sofrimento, porque elas queriam ter amamentado e não conseguiram porque, às vezes, não tiveram uma rede de apoio. Então, no livro eu falo muito isso. Inclusive, do ponto de vista da obesidade, tem artigos que mostram que a amamentação é algo que pode minimizar os impactos epigenéticos causados na vida intrauterina do ponto de vista da obesidade. Tem um estudo muito interessante, e eu cito nas minhas redes, nas minhas aulas, que ele acompanha bebês que tiveram agressões epigenéticas, como que a gente sabe que o bebê, por exemplo, o bebê CIUR, crescimento intrauterino retardado, o bebê que foi CIUR, por qualquer motivo que seja, é um bebê que sofreu um impacto metabólico grande. Pode ser porque a mãe teve uma malformação uterina, qualquer motivo que seja, uma desnutrição, ele foi programado metabolicamente. Então, esse estudo, ele pega todos os bebês CIUR, e ele acompanha até a adolescência, aqueles que foram amamentados e os que não foram amamentados, mostrando que o impacto da amamentação na proteção da obesidade infantil nesses bebês todos CIUR. Ou seja, aquele que foi CIUR e que foi amamentado por pelo... Nesse estudo, eles fazem um recorte com três meses e com seis, mas esses não ficaram obesos como os outros que não foram amamentados. Então, existe uma certa proteção. Deus fez tudo perfeito, é a gente que inventa a moda e estraga o negócio. Deus fez tudo perfeito, é a gente que inventa a moda e estraga o negócio.